É acreditar no que ele está fazendo e não abrir mão nunca dos seus princípios porque nunca abra mão deles Tem uma frase famosa de um parlamentar brasileiro nos anos 60 que meu pai sempre falava que meu pai foi parlamentar e foi cassado pelo regime militar e no período posterior houve uma votação importantíssima todo mundo conhece bem essa história mas aí esse deputado que era presidente da Comissão de Justiça da Câmara e era do partido do governo nessa votação ele sentiu que os princípios dele eram muito mais importantes do que o governo mandava ele fazer e aí ele disse meu filho ao rei tudo, menos a honra então acho que é basicamente isso você tem que trabalhar tem que acreditar e sempre dentro dos seus princípios éticos e morais e nunca esquecer que você é funcionário do seu país que você está representando o seu país no exterior e que tudo o que você faz com dedicação e com amor aos seus valores ao seu país ao que ele representa para você você tem uma resposta positiva mais cedo ou mais tarde isso será reconhecido você tem uma resposta positiva e aí você tem uma resposta positiva